CAPÍTULO IV. DA DIRETORIA DOS CENTROS Artigo 37. A diretoria do centro é o órgão executivo que coordena, fiscaliza e superentende as atividades do centro. Artigo 38. A função de diretor do centro será exercida em regime de tempo integral. Parágrafo único. O diretor poderá optar pelo regime de dedicação exclusiva. Artigo 39. O vice-diretor, além da atribuição de substituir eventualmente o diretor, terá outras funções, as quais serão definidas nos regimentos dos centros. Artigo 40. Antes de fim do mandato, o diretor poderá, obedecida a legislação em vigor, ser destituído de suas funções. Artigo 40. A Línea A. Por decisão de dois três dos membros do Conselho Departamental, homologada pelo Conselho Universitário, hipótese em que será substituído pelo vice-diretor e, nas faltas ou impedimentos deste, pelo professor mais antigo do magistério do centro. Artigo 40. A Línea B. Por ato do Ministro da Educação e Cultura, mediante proposta homologada pelo Conselho Universitário. § 1º. Nas hipóteses previstas nas alíneas deste artigo, o Conselho Universitário decidirá em votação secreta. § 2º. Aplicam-se as disposições deste artigo ao vice-diretor ou ao professor que estiver no exercício da diretoria. Artigo 41. Compete ao diretor. Inciso 1º. Representar o centro perante o Conselho Universitário, as autoridades universitárias, bem como em quaisquer atos públicos e nas relações com os órgãos da administração pública, instituições científicas e entidades particulares, dentro dos limites de suas atribuições. Inciso 2º. Supervisionar, coordenar e fiscalizar todos os serviços e atividades do centro, exigindo o fiel cumprimento do regime acadêmico e administrativo. Inciso 3º. Convocar o Conselho Departamental e presidir as suas sessões, com direito a voto de desempate, respeitado o disposto no artigo 163 do Estatuto. Inciso 4º. Encaminhar ao Conselho Departamental o relatório das atividades anuais referente ao exercício anterior e apresentá-lo em seguida ao reitor até 31 de janeiro. Inciso 5º. Dar posse aos chefes dos departamentos, depois da homologação pelo Conselho Departamental. Inciso 6º. Encaminhar à reitoria expediente sobre as necessidades globais do centro. Inciso 7º. Executar, no âmbito do centro, a política global traçada pelos órgãos superiores da Universidade. Inciso 8º. Promover convênios visando ao desenvolvimento das atividades do centro, ouvido o Conselho Departamental, e submetendo-os, sempre que necessário, à prévia aprovação do Conselho Universitário. Inciso 9º. Elaborar a proposta do Orçamento Programa do Centro, com base nas propostas dos departamentos, submetendo-o ao Conselho Departamental. Inciso 10º. Coordenar os concursos para aprovimento de cargos e empregos da carreira de magistério, no âmbito do centro. Inciso 11º. Zelar pela fiel execução da legislação universitária. Inciso 12º. Baixar atos normativos próprios, nos limites de suas atribuições. Inciso 13º. Exercer ação disciplinar no âmbito do centro. Inciso 14º. Sugerir modificações no regimento do centro que dirige. Inciso 15º. Vetar decisões do Conselho Departamental. Inciso 16º. Cumprir as decisões dos órgãos da Administração Superior da Universidade. Inciso 17º. Presidir as comissões especiais organizadas no âmbito do centro. Inciso 18º. Propor à reitoria a admissão, transferência, afastamento e dispensa do pessoal administrativo lotado no centro, respeitado o disposto no item 8 do artigo 30 desse regimento. Inciso 19º. Dar parecer sobre a renovação de contratos de pessoal docente, submetendo-os à aprovação do Conselho Departamental. Inciso 20º. Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Universidade, por esse regimento do centro. Inciso 20º. Parágrafo único. Vetada uma decisão, conforme o inciso 15º, o diretor convocará, no prazo máximo de 8 dias úteis, o Conselho Departamental para a apreciação do veto, o qual somente poderá ser rejeitado por 2.3 da totalidade de seus membros. CAPÍTULO V. DA SECRETARIA DOS CENTROS. Artigo 42. A Secretaria do Centro, através de suas sessões, será encarregada de execução de todos os serviços administrativos do centro. Artigo 43. O secretário do centro terá atribuições definidas no regimento do centro, além das expressas no presente regimento geral. Artigo 43. O secretário do Centro, através de suas sessões, será encarregada de execução de todos os serviços administrativos do centro. Artigo 43. O secretário do Centro, através de suas sessões, será encarregada de execução de todos os serviços administrativos do centro.